Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos falar aí da pré-temporada do Esporte Clube Pelotas, né? O Lobão tá se preparando aí para o Campeonato Gaúcho e nesse ano Pelotas faz apostas diferentes, né? Se no passado Pelotas havia apostado em jogadores mais experientes, poucos jovens, dessa vez o Pelotas tá apostando na maioria dos jovens jogadores, né? Apesar da direção ter dito que os jogadores têm sido escolhidos a dedo, né? Têm passado por um laboratório, né? Para contratar esses jogadores, obviamente que isso é um discurso para a torcida, né? A gente sabe das dificuldades que o Pelotas está tendo nesse momento, as dificuldades financeiras, e não é para menos, né? O Pelotas fez um alto investimento no Campeonato Brasileiro da Série D e acabou fracassando, ficando na primeira fase, né? E agora tem essa pressão em cima do clube em buscar algumas alternativas para tentar conquistar uma vaga em Campeonato Nacional nessa temporada de 2021, que seria para a temporada 2022. Um erro no planejamento no Campeonato na temporada passada, né? Aliás, o Pelotas fez três planejamentos, né? Um inicial no Campeonato Gaúcho com o Piccoli, abortado no meio, na terceira rodada, quando o time acabou perdendo para o Ipiranga. depois apostou no Luiz Carlos Vinc, que foi até a pandemia. Depois do começo da pandemia, parou o futebol ali por quatro meses, voltou o futebol, o Pelotas aposta no Ricardo Cobalchini, e agora está aí começando com ele essa temporada. Então, são mudanças de rumo em meio a competições, em meio a um trabalho que acaba, sim, atrapalhando a sequência de bons resultados. O Pelotas esteve praticamente todo o campeonato dentro da zona de classificação, a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, mas no final acabou fraquejando. Fraquejou porque em jogos em casa o time não foi decisivo, em partidas locais o time não foi decisivo. Perdeu para o São Luiz, perdeu para o Caxias dentro de casa, e aí esses pontos acabaram fazendo falta, não venceu o Tubarão nas duas oportunidades que teve, um dos piores times da competição, venceu o São Caetano por nove lá em São Caetano do Sul, e aquilo também criou uma certa ilusão nos jogadores de que o Pelotas estava praticamente pronto para classificar e realmente ficou essa impressão que a gente que estava acompanhando o Pelotas em toda essa caminhada, eu praticamente fiz todos os jogos do Pelotas na Série D do Campeonato Brasileiro e pude notar isso, né? Um certo, em alguns momentos, um conforto de achar que tudo estava se encaminhando para uma classificação e a gente viu que realmente não aconteceu. Após, em 2021, são os jovens jogadores, aquela primeira oportunidade para aqueles jogadores que estão saindo da categoria de base de grandes clubes, o Pelotas está trazendo aí várias jogadoras que vêm da categoria de base do Grêmio, a gente já falou aí ao longo, até na Rádio Pelotência, a gente já trouxe aí várias informações a respeito disso, mas a aposta do Pelotas é nesses jogadores da categoria de base. Será que vai dar certo? São 50% de chances de dar certo, 50% de chances de não dar certo, enfim, a gente não sabe como é que esses jogadores vão se comportar num campeonato em que tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores rodados. Na maioria dos casos, será a primeira experiência profissional desses jogadores. Eu acho que é um pouco arriscado. Eu acho que tem que ter uma mescla de jogadores jovens e de jogadores jamais experimentados. Mas pelo que a gente vê, a base do Pelotas será sim de realmente jovens jogadores e apostando em algum outro jogador de maior calibre. É arriscado? É arriscado. Esse ano tem rebaixamento. O ano passado não teve rebaixamento. Então, por isso que o Pelotas se mantém na primeira divisão. E esse reflexo na temporada passada está tendo financeiramente no clube. O clube não tem poder de barganha no mercado. Tem apenas 400, 500 mil, que é meia verba, que é meia cota do campeonato gaúcho. E outro clube não tem um calendário completo. Então, vai oferecer apenas três meses. E não tem como oferecer três meses os jogadores vir para cá e acertar com outro clube para disputar, seja campeonato brasileiro da série B, C, B. Enfim, não tem esse poder de barganha. Então, a dupla Abrapé, eu posso dizer, isso está ficando para trás. Então, o Pelotas já está montando o seu elenco, já está aí praticamente com o elenco formado, faltando poucas peças. Mas é óbvio que a qualidade nesse momento é uma qualidade que precisa ser maior lapidada pelo time do Pelotas. São jogadores que vêm numa categoria de base principalmente do Grêmio, uma categoria de base que é vencedora, uma categoria de base que é muito boa, uma categoria de base do Grêmio. Mas, claro que a diferença da categoria de base para o profissional, ela é muito grande. Então, por isso que o Pelotas precisa saber justamente o que está fazendo. Será que realmente é esse o Norte investir em categoria de base e tentar transformar esses jogadores em jogadores profissionais, jogadores que dê o resultado dentro de campo? Enfim, é o que a direção do Pelotas e também a comissão técnica está apostando para esse campeonato gaúcho de 2021. A gente vê aí o Aimoré investindo pesado, trazendo jogadores já consolidados no futebol nacional, no futebol gaúcho. A gente vê o São Luís também fazendo algumas boas contratações. A gente vê também o Ipiranga investindo pesado na comissão técnica, trazendo o Júnior Rocha, que é um excelente treinador, um bom treinador com trabalhos interessantes no Oluverdense, no Santa Cruz, mantendo uma base, trazendo jogadores que já foram importantes no cenário gaúcho. A gente vê também o Juventude mantendo uma boa base, o Caxias também mantendo a base, reforçando os jogadores. Enfim, o Pelotas ficando um pouquinho para trás em relação a boas contratações. Mas isso não quer dizer que o time seja ruim. A gente só vai ter uma prova quando os jogos dos estaduais começarem. Quando o campeonato gaúcho começar, a gente vai ter realmente uma prova se o time do Pelotas é bom, aquilo que a direção está acreditando, se realmente acertou nesses critérios de buscarem seus jogadores ou se realmente foi um erro em não apostar em jogadores mais calejados. Enfim, a situação era complicada. Quando não se tem dinheiro, quando não tem muito poder de investimento, não tem calendário, fica difícil fazer qualquer tipo de concorrência com outros mercados que têm ano cheio, clubes que têm ano cheio. Então, por isso que o Pelotas está agindo com os pés no chão. Está agindo com muita cautela para tentar montar um time competitivo em algum momento desconhecido. Isso também pode ser um trufo. Time desconhecido. Ninguém vai dar muita bola para o Pelotas. E o Pelotas pode surpreender. Pode surpreender, mas como também pode dar errado. Os últimos anos do Pelotas têm sido assim. Se cria uma expectativa de boa temporada, o torcedor fica entusiasmado, acha que o time vai e daqui a pouquinho o time não vai. Por muitas vezes o torcedor do Pelotas ficou muito otimista com a campanha de segundo semestre, campanha de Copinha, chegou no Campeonato Gaúcho. O time acabou não correspondendo. Enfim, vamos ver como é que o Pelotas vai se comportar aí para a disputa do Campeonato Gaúcho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar. Vamos fazer o canal bombar aqui no YouTube. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.